Fala, gurizada! Cleito aqui de novo. Sabe que eu sou de me comunicar, né? Eu sou desses. Mas me conta aí, o que tu mais gosta na internet? Claro que a comunicação é essencial, mas outra parte que eu adoro é porque a gente pode soltar a imaginação e fazer o que a gente quiser. Sempre com responsabilidade, é claro. Não é muito bom poder soltar a imaginação e fazer o que a gente quiser. Eu, por exemplo, já pensou se eu fosse um cantor? Eu poderia fazer meu clipe aqui, agora. Só que eu ia precisar uma roupa de cantor, né? Ah, não. Isso aqui é muito formal, não tem nada a ver comigo. Eu quero roupa de cantor mesmo, sabe? Ah, não. Essa aqui é até legal, mas não é nisso que eu tô pensando. Eu não quero uma roupa de cantor, eu quero o cantor, entendeu? O cantor. Ah, agora sim. Isso sim é roupa de cantor. Do cantor, né? Bom, preciso de um cenário à altura. Tudo pronto? Posso dar o play? Demais, instalo pra você Vem conectar Que a gente vai, 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 vai Dar um show Tá jogando online Chamada de fim, porque o provedor não deixa mais Então conecta e vai, conecta e vai É só chamar que o provedor tá lá O mundo não para Com todos cuidados Com todos cuidados Mas nós estamos aí Quer se comunicar? Então tá, que a gente não para Então tá, que a gente não para Pra dar o show, show, show Então curte aí Bata velocidade Bata velocidade Bom, cantar é bom, mas eu tenho que trabalhar, né? E você? Aproveita aí, faz seu vídeo Solta a criatividade, faz amigos Se conecta, que é pra isso que a gente tá aqui E mesmo em tempos difíceis Pode ter certeza que a gente do provedor tá aqui A mil Pra não te deixar mal Agora bora lá que eu tenho que fazer meus corre Porque conectar nos une E aí